E o samba pra gente salvar Não deixe o samba parar Morrer Não deixe o samba parar Bravo! Bravo, bravo! Combino a todos Logo a mais A lenda na boate Bailarmos a clama do lado A música hoje é carnaval Hoje é o Rio Folia E vamos fazer um grande carnaval Arriba Hablamos muito espanhol Não importa, é importante que a Rússia vai fazer vocês dançarem muito Vamos lá